Fala meus queridos e minhas queridas, beleza? Aqui quem fala é o Mateus E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês esse processo de pintura do Roger Rich Diretamente do clipe dele Start With Me Que é um clipe que eu gostei bastante do... Assim, a música eu gostei do beat, né? Eu gostei de tudo E o clipe também eu achei a direção de arte dela muito maneira Tem umas cores bem saturadas, bem vivas, né? E, cara, muito da hora Enfim, eu não gravei a parte de linha que eu fiz Então eu já peço desculpa logo pra vocês Porque, cara, eu ia começar isso aqui como um teste, sabe? Tipo, nossa, será que vai sair do jeito que eu tô pensando? E acabou que no final saiu E quando eu terminei as linhas eu falei Cara, isso aqui vai ficar bom, vai ficar legal Então eu comecei a gravar Mas nos próximos eu já vou gravar a parte de linha Fiquei tranquilo, assim Inclusive eu já tenho outro engatilhado aqui Que vai sair provavelmente daqui a uma, duas semanas, tá? Então já se inscreve no canal Se você quiser acompanhar meu trabalho aí Aqui eu já tô fazendo umas sombras Bem saturadas, como eu falei O clipe ele é bem saturado Então eu tava procurando fazer algo bem parecido com o do clipe realmente Eu ainda altero alguns detalhes ali no rosto dele depois Teve uns momentos do clipe aí Tipo, agora que eu dei uma parada Só que eu fiquei gravando ainda E eu tava usando umas referências, né? Eu tava buscando umas referências na internet Porque eu tava pegando alguns frames do clipe Tava... Por exemplo, o tênis dele eu tava com uma dificuldade absurda de desenhar Então eu tentei ver qual é a marca do tênis que ele tava usando Qual era o tênis especificamente, né? Eu vi todos os ângulos do tênis E me ajudou bastante Porque vocês não viram eu fazendo rascunho Mas tinha ficado horrível Se eu não me engano é um off-white Mas eu esqueci qual é o nome certinho do tênis, né? Off-white tem um monte Mas enfim E aí eu já tô fazendo alguns detalhes do carro e tal Os detalhes do carro são os mais da hora de fazer, né? Tem um carro ali no fundo também que foi bem tranquilo de fazer Aí eu botei um ruidozinho pra tentar imitar o asfalto no chão Bem de leve E depois eu tava testando aí Porque assim Tem uma questão nos desenhos chamada valores, né? E o fundo E a parte principal que você tá olhando Eles tem que ter alguma diferença pra você bater o olho E ver o que o artista tá querendo que você veja Por exemplo, se você bater o olho na arte Eu quero que você veja o carro E o Rod Rich Ali sentado nele, né? Inclusive a proporção dele tá um pouco Um pouco maior, né? Ele tá um pouco maior do que o carro Mas eu nem pensei em alterar isso depois Porque eu achei que ficou ok, sabe? Tipo, sem pressão É cartoon Não tem que ter essa Essa neura de fazer tudo certinho, né? Eu achei que ficou legal desse jeito Então eu mantive E aqui eu já tava testando umas iluminações no rosto dele Porque Enfim, eu tendo a fazer tudo um pouco mais realista Só que eu vou testando Pra ver se não fica muito Muito diferente, sabe? E Enfim, aqui eu já tava testando A sombra, né? Eu tava tentando deixar um pouco mais azul O rosto dele Só que eu vi que não deu muito certo E aqui eu já tava fazendo rachura Porque Como ele tava usando uma roupa preta, cara Algumas partes Ficam muito Muito escuras, sabe? E eu achei legal transmitir isso pra peça Deixar mais Depois eu percebi que isso ficou bem Bem cara de De GTA, né, cara? Parece uma arte de GTA Se bem que a arte de GTA Acho que não usa rachura Depois eu tenho que dar uma olhada Pra lembrar isso Eu chego a tirar aquela luz Na bochecha esquerda dele ali depois Né? Eu não sei se vai aparecer ainda No final do vídeo Mas cara, fica bem Fica bem legal a arte Eu uso algumas camadas com efeito Pra dar mais a vibe do Do desenho Enfim, tem várias técnicas maneiras Do Photoshop que tu consegue usar E deixar o desenho mil vezes melhor, mano Assim, Photoshop É claro que você ter a pegada do tradicional É muito importante Né? E eu já tive No comecinho Mas Photoshop ele te dá ferramentas, cara Que Te deixam literalmente em outro patamar Então eu recomendo muito aí Que Se você tá Só desenhando tradicional, cara Vai pro Photoshop Que teu trabalho vai ser muito mais produtivo E também Possivelmente vai ficar muito mais bonito Né? Claro que tem muita gente que faz Trabalho Lindo no tradicional Mas eu também amo Photoshop, cara É muito legal E outras ferramentas também Como o Paint to Sai É... Mas qual outra? Não tô lembrando aqui É que eu tô com medo de falar o nome errado Do programa, sabe? Mas enfim É isso aí, galera Eu vou Terminando por aqui Se inscreva no canal Pra mais vídeos como esse Né? Eu vou trazer alguns tutoriais também Provavelmente já tem no canal Dependendo da época que você tá vendo esse vídeo E é isso Valeu Fiquem com o finalzinho aí Do Speed Art Tamo junto, galera Do resbloque! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri